Dois Dedos de Conversa Todos os Dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Voltamos hoje às crónicas do professor João Anacleto que sempre com muita propriedade faz soar os seus pensamentos e as suas reflexões. Olá professor, para hoje o que é que escolheu? Hoje, boa tarde, boa noite Ou bom dia Eu continuaria no tema que tratámos de última vez que o otimismo que que o solstício de De inverno? De inverno trazia e eu abordaria ainda a questão do otimismo Por uma questão de formação na área da história e de ter, enfim, feito da história um suporte da minha vida profissional aprendi a ser otimista A evolução da humanidade A evolução da humanidade A evolução do pensamento A relação humana A dignificação do homem A valorização de tudo o que o homem faz e que tem criado o mundo melhor e o mundo mais fraterno E esse otimismo estende-se à natureza e à conservação da natureza à consciencialização das populações Enfim E julgava eu no meu otimismo que se estenderia também aos decisores aos governantes aos empresários às pessoas que têm poderes para realizar e dizer que sim ou dizer que não Aí há uns quantos dias tive uma notícia que me reforçou este meu otimismo em relação à preservação da natureza e à enfim à paisagem que nos envolve tratava-se da rejeição de um projeto imobiliário de grande impacto de grande dimensão entre Benazil e Armação de Pera E eu fiquei muito contente e até de certa maneira surpreendido por ter havido a coragem de dizer não numa área onde há dezenas de anos que se diz sim Claro que isto variou os considerantes já o Teixeira Gomes se queixava no princípio do século que a Praia da Rocha estava a ser enfim aviltada com as construções que se faziam naquele tempo e eram só chalés não é? Ora bem o Raul Brandão também faz umas descrições de enfim salvando ressaltando o aspecto negativo das construções daquele tempo portanto isto é mais ou menos assim o dizer que sim e houve coragem de dizer que não e aí o meu otimismo saiu reforçado mas essa teria sido uma no cravo seguiram-se logo outras na ferradura ao lado do Hotel Algarve quando voltar ao Algarve e o que seria o que foi o Palacete do Ponte da Cvelhé estão a construir estão a construir enfim um edifício que não faço ideia qual seja aquilo está um bocadinho escondido pela exuberante de vestação de verdinho mas está lá e há de marcar a paisagem da Praia da Rocha já de si muito marcada julgo que também no Bela Vista será que estão a ampliar qualquer coisa mas aqui é mais de ouvir dizer porque ainda não observei mesmo e também que uma coisa que muito me desgostou e aí o meu otimismo ficou estressado ao lado do hotel do hotel Tivoli aqui na zona de Carvoeiro entre o Carvoeiro e e o e a capela de Carvoeiro o hotel Tivoli a 20 metros da falência está-se a construir com uma autorização dada em 2016 está-se a construir um alveamento ali mesmo quer dizer um sujeito que saia de casa estremunhado é incapaz de ir parar ao mar toma um banho logo sem dar por isso que é um espanto como é que isto ainda se consegue e portanto o meu otimismo em tantas e tantas coisas vê-se confrontado nestas coisas que acabei de referir com o pessimismo o pessimismo provocado pelos efeitos da ganância porque só uma palavra para definir isto não há nada de razoável não há razão não há inteligência não há bem-estar da comunidade não há satisfação dos interesses coletivos é apenas exclusivamente a ganância professor ficamos por aqui a ganância João não se pode ser otimista ficamos por aqui na nossa crónica na nossa rúbrica até à próxima obrigado pela sua colaboração adeus e amanhã será um galo dia com certeza que sim otimismo sempre ok obrigado dois dedos de conversa todos os dias dois dedos de conversa uma rúbrica de João Figueiras e convidados na Alvor FM e aí